Miss America se passa em 1970 e Cate Blanchett interpreta a protagonista Phyllis Lafley, uma advogada ativista ultraconservadora muito conhecida pelos seus ideais antifeministas. Meu nome é Renata Rodrigues e nesse vídeo eu te conto por que Miss America merece a sua atenção. Miss America é uma minissérie de nove episódios criada por Debbie Waller e produzida pela Fox. Lá nos Estados Unidos estreou no ULU em maio e aqui no Brasil a estreia está prevista para o próximo dia 19 pelo canal Fox Premium 1. A série é baseada em eventos e personalidades reais dos Estados Unidos na década de 70. Depois de duas candidaturas ao Congresso americano sem sucesso, Phyllis Lafley lidera um grupo de mulheres nonas de casa que tem o único objetivo de bloquear a emenda dos direitos igualitários. A emenda em questão é uma proposta à Constituição americana que prevê que todos os cidadãos são iguais perante a lei independente do sexo. O interessante da série é que mesmo focando em uma personagem ultraconservadora, a gente também conhece o outro lado dessa batalha pela aprovação ou não aprovação dessa emenda. De um lado a gente tem esse grupo contrário à emenda, que é liderado pela Phyllis Lafley. A Phyllis defende a família tradicional americana e os direitos tradicionais das mulheres que já existiam nos anos 70. Se essa emenda fosse aprovada, ela só seria benéfica para mulheres jovens que estariam entrando no mercado de trabalho, fazendo com que essas donas de casa na faixa etária da Phyllis que nunca trabalharam, elas não seriam beneficiadas. Então elas seguiam nessa linha de pensamento de achar que a emenda iria tirar todos os benefícios delas. E aí outras coisas também que elas acreditavam. Elas eram contra o aborto, contra o relacionamento homoafetivo. Elas também acreditavam que essa emenda ia obrigar as mulheres a servir ao exército e mais alguns outros ideais conservadores, bem parecidos com o discurso que a gente escuta hoje. E aí como que esses ideais eram disseminados numa época que não existia telefone celular e não existia internet? A Phyllis tinha uma espécie de newsletter que ela mandava para essas mulheres que acreditavam nos ideais. Através dessa newsletter, ela fazia a militância dela, vamos dizer assim. E aí com essa audiência ela criou o movimento Stop Era, onde Stop era um acrônimo para Stop Taking Our Privileges, em tradução, parem de tirar os nossos privilégios, que ela explicava, né, por que a emenda não poderia ser de jeito nenhum aprovada nos Estados Unidos. Do outro lado, a emenda de direitos igualitários tinha apoio de mulheres feministas, como Gloria Steining, que é uma jornalista e ativista feminista famosa nos anos 60. Ela tinha uma revista, a Revista Miss, que foi fundada em 1972 e existe até hoje. Junto com a Gloria, tinham outras personalidades também famosas nessa segunda onda do movimento feminista, como, por exemplo, a Betty Freedom, a Bella Ebzug, a Jill Ruckershaus, a Shirley Tissom. A Shirley, inclusive, que foi a primeira mulher negra eleita no Congresso americano. Com algumas imagens de protestos e congressos e, inclusive, algumas falas que foram faladas lá na época, a gente vai acompanhando como é que foi esse movimento pró e contra a aprovação da emenda. Inclusive, a título de curiosidade, essa emenda precisava da aprovação de 3 quartos do Congresso americano para que ela passasse. Ou seja, precisava de 38 estados dizendo ok, eu concordo com a emenda de direitos igualitários para ela poder entrar em vigor nos Estados Unidos. A construção da narrativa de Miss America também é uma coisa um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver. Cada episódio é focado em uma personagem e recebe o nome dessa personagem ou de mais de uma, se elas tiverem alguma interação no episódio. E aí é interessante porque, ao mesmo tempo que você continua acompanhando essa batalha, você conhece um pouquinho mais sobre essa personagem. Tanto as personagens baseadas em pessoas reais quanto as personagens fictícias. A interseccionalidade dentro do movimento feminista é uma dessas pautas que elas tratam ali, né, na trama secundária. E é uma coisa muito importante da gente falar. Tem uma personagem negra que ela não está nem um pouco confortável naquele ambiente porque as mulheres que estão ali definindo o que vai ser a pauta ou não do movimento feminista, elas não estão verdadeiramente escutando essa mulher negra. Às vezes a gente é muito individualista e a gente não para para escutar o outro. E o movimento feminista, embora busque que as mulheres tenham direitos iguais e tudo mais, a gente tem que entender que a gente não tem a mesma história, a gente não tem o mesmo passado, a gente não vem do mesmo lugar. Então a gente precisa escutar o que as outras pessoas têm a falar e não sair achando que a minha verdade é isso e ponto. Esse ponto da interseccionalidade eu achei bem interessante. Não só esse assunto, outros também são inseridos na trama. Não só também no núcleo feminista, no núcleo da Filis também. Tem uma cena, inclusive, que não é spoiler porque está no trailer, que ela está numa sala com vários homens congressistas conversando sobre assuntos nucleares e aí um homem vira para ela e fala Ah, você tem como pegar um bloco de anotações ali e anotar o que a gente está falando? Porque a sua letra deve ser melhor do que a de qualquer um aqui dentro. Fica nítido na cara dela que ela entendeu o que estava acontecendo, mas ainda assim ela fechou o olho, fingiu que nada estava acontecendo e seguiu a vida. 90% do elenco e da produção de Miss America é composto por mulheres e aí mulheres incríveis e maravilhosas, como eu já falei. A Debbie Waller, a Sarah Paulson, Kate Blanchett, a Uzo Abuda, Rosie Byron, Tracy Ullman e muitas outras mulheres incríveis que fizeram esse elenco ficar sensacional e essa ser uma série de realmente muito peso porque reunir um elenco desse, meu amor, não é para qualquer um. A série é tão aclamada, tão atual e tão importante que ela recebeu 10 nomeações no Emmy 2020. E cá entre nós, o episódio da Sarah Paulson é tão perfeito que eu terminei o episódio me perguntando por que ela também não foi indicada, gente. E aí no final de tudo, para encerrar a série assim com chave de ouro, depois de ter tido tantas emoções, a simbologia dos últimos dois minutos de Miss America é simplesmente sensacional. Eu não quero dar spoiler, mas assim, essa parte é a cereja do bolo. Eu terminei a série ficando, meu Deus. Para vocês terem uma ideia de como que essa série é atual, os recentes protestos de Hollywood por salários iguais entre as mulheres, o movimento Me Too e a quarta onda do movimento feminista fez alguns estados repensarem o posicionamento sobre a emenda. Lá na década de 70, infelizmente, ela não foi aprovada. Mas nos últimos quatro anos, três estados ratificaram a emenda, sendo que o último estado ratificou em janeiro desse ano. O prazo para essa aceitação era em 1982. A gente ainda não sabe como o Congresso americano vai fazer, se ele vai aceitar ou não. Mas agora me conta, você já assistiu Miss America? Você gostou do conteúdo desse vídeo? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de dar um joinha. Se inscreve no canal para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. E é isso. Um beijo. Tchau!